Eu Estudei Deus do céu, será que eu tô na contramão? A gravidade resolveu, pôr tudo ao chão O peixe elétrico virou uísca de minhoca e calva o chão Açucurico, o sapo, o boi pediu perdão A lua cheia se escondeu do liso, enfim Os urubus voam baixinho, é mais seguro assim Os clandestinos tomam conta do espaço e me zoou O peixe espada bebeu água e se contaminou Meu Deus do céu, será que eu tô na contramão? A gravidade resolveu, pôr tudo ao chão O peixe elétrico virou uísca de minhoca e calva o chão Açucurico, o sapo, o boi pediu perdão Matos Elen, se fosse vivo, era a menor de idade O sol mais cedo se escondeu pra não ver a maldade O meu cachorro, já não late, o gato lhe assustou Dona moral, foi pro Egito e descansou Meu Deus do céu, será que eu tô na contramão? A gravidade resolveu, pôr tudo ao chão O peixe elétrico virou uísca de minhoca e calva o chão Açucurico, o sapo, o boi pediu perdão